Aaaaaahaaaaah! Olá pessoal! Olá gente, tudo bem? A gente está começando o dia mais importante desse canal A gente vai virar 100 mil inscritos E a gente vai fazer isso junto com vocês A gente tá aqui na expectativa Acompanhando os números aqui no celular Daqui a pouco vai virar e vai ter certo Tá faltando menos de 5 pessoas Tá subindo bastante porque os vídeos estão sendo bem vistos Que a gente colocou um vídeo agora recente A gente vai ficar atualizando até completar A gente também tá gravando num outro computador Pra ver o computador bonitinho Virando 100 mil, né? Então tá lá Vamos ver, vamos adotar a expectativa Será que o pessoal vai se inscrever? Tá até com outro celular aqui pra gente confirmar Vamos ver 100 mil e 3 Foi pra 100 mil e 3 É muito rápido Gente, obrigado Em menos de 3 anos de viagem por conta Chegamos em 100 mil inscritos 100 mil e 3 neste momento Vale muito a comemoração Valeu pra vocês com tanta gente E chega pra cima Vamos comemorar Já que o dia é de festa Nada melhor do que comemorar Com um vídeo que vocês pediram muito A famosa Tag 50 fatos Sobre mim Sobre nós Sobre nós dois Sobre tudo Vocês vão ver que vai ser super legal Então vamos começar agora com esses 50 fatos Que na verdade é quase 100, né? Porque tem fato que não vai ser muito igual Eu vou contar do meu, você vai contar do seu É muita coisa pra falar Quase 100 fatos Sobre nós Vamos lá Então antes da gente começar pelo básico mesmo Como vocês sabem, eu sou o Fábio Eu sou o Thiago E os 50 fatos começam agora Eu tenho 34 anos Eu tenho 37 Eu tenho 1 metro e 90 Eu sou mais baixinho 1,70 Calço 43 Ih, perdi de novo 40 E eu sou do signo de Leão Leonino Ai, ai, ai É difícil E eu sou capricorniano É o oposto, né? É o vaidoso O excêntrico Com frio O trabalhador Eu nasci em Campinas Eu também nasci em Campinas E aí eu tenho uma curiosidade O meu nome Deveria ser Thiago Sabe que o meu nome Desde a gravidez Sempre foi Thiago Mas eu nasci No dia de São Sebastião E aí teve até sugestão Pro meu nome ser Sebastião Não foi Ficou Thiago mesmo O meu não foi Thiago Porque um primo Nasceu antes E aí ele recebeu O nome de Thiago E a minha mãe falou Então não quero O mesmo nome não Aí deu o nome de Fábio Antes de ser jornalista Eu já tive diversas profissões Aliás, jornalista Não é um fato não Não, todo mundo já sabe Isso não conta Então não conta Olha, eu já fui Decorador de cesta De café da manhã Já fui promotor De vendas De cartão da CEA Já fui operador De telemarketing Já fui supervisor De telemarketing Até realmente Começar Sair no jornalismo Será que eu esqueci Alguma coisa? Eu acho que não Não, tem uma Outra profissão Mas essa eu vou contar Lá pra frente Que é um fato separado Ai, ai, ai Não tô lembrando Mas vamos lá A minha vida profissional Começou como bancário Acredita? Por muitos anos Eu fui gerente de banco Depois eu migrei Pra área financeira De RH E aí depois O jornalismo No último ano De faculdade Eu ganhei um concurso De melhor repórter E isso me rendeu Um emprego No SBT De repórter Pois é E eu, no fim da faculdade Tive que fazer o juramento Melhor aluno da sala Olha que orgulho Super nerdinho Foi o melhor Não, não foi o melhor aluno Da sala Foi o melhor aluno Do curso Porque tinha outras turmas De outros períodos Pior ainda E você fez o juramento Pra todo mundo Muito nerd Pior não, melhor Eu sempre gostei de estudar É um reconhecimento Foi bacana Mas antes de ser jornalista Eu fiz curso técnico De informática Lá no ensino médio A minha primeira faculdade Foi administração de empresas Olha só Entrando num outro segmento Eu queria falar Que eu odeio pimenta E qualquer tipo de comida amarga Um exemplo Rúcula A minha lista de comidas Que não caem bem não São picles Queijo branco Que muita gente adora E mortadela Agora em relação a frutas Eu odeio, odeio Cereja E ameixa Pra mim Suco de caju É que não vai legal Já a comida favorita Do Fabinho É estrogonofe de frango Pro Thiago Uma lasanha Vai muito bem Com todas as variações Gosto de lasanha também Será que eu mudo? Não, não mudo não Vou continuar com estrogonofe de frango Uma coisa que com certeza Vocês não sabem É que eu sou muito supersticioso Mas é daqueles que Quando você vai contando Que você tem uma superstição Eu vou agregando nas minhas Sabe? Aí fica uma coisa de louco E eu sempre viajo Com o olho grego Pra todo lugar Sempre tem algum comigo A minha curiosidade Uma sinofobia Mas sim, eu não podia ver um cachorro Na minha frente Que eu saia correndo Subia na mesa Fazia um escândalo E o meu primeiro cachorro Teve o nome de Xuxa Quando eu era Nossa, muito, muito pequeno Sempre tive cachorro Sabia que eu também sou cidadão italiano Desde o ano passado Saiu a minha cidadania E meu passaporte Meu desenho favorito Quando eu era criança Era Cavaleiros do Zodíaco Eu tinha até aquela coleção De action figure Hoje chama, né? Mas eu tinha vários bonequinhos Carmadura Adorava Na época não tinha esse nome não Era bonequinho mesmo Não, era bonequinho Já o meu desenho Era o pica-pau Mas eu adorava Tom e Jerry também Quem lembra do Chaves? Sabe o Roberto Bolonhos Que interpretou o Chaves? Quando ele morreu Eu chorei Foi a única vez que eu chorei Quando alguém famoso Que eu não conhecia Morreu Foi com o Roberto Bolonhos Fiquei super sentido Quando eu tô sem nada pra fazer Eu adoro botar lá Num reality show E ficar assistindo Principalmente os de Reforma de casa E não me julguem Os de vestido de noiva Eu já entrevistei O Tom Cruise Duas vezes A minha principal entrevista Internacional Foi o Jackman O Wolverine A minha melhor entrevista Que eu já fiz Foi com a Marília Pera Vocês sabiam que Como jornalista Eu ganhei um prêmio De melhor reportagem nacional Da Petrobras Olha que curioso Não tinha nada a ver com cinema Com cultura não Era sobre energia elétrica Mas foi prêmio nacional né Rendeu uma grana A minha primeira viagem internacional Não foi de avião Foi de ônibus Pro Paraguai Você sabia que eu já fiz até curso De datilografia Tenho certificado Inclusive Eu já tive uma coelha Branca Que chamava Tininha E ela dormia junto Com o meu cachorro Da época Que chamava Kiko E com um pardal Tem até foda essa época E eu que andei de cavalo Pela primeira vez Quando eu tinha 32 anos Há muito tempo atrás Eu pintava o cabelo De loiro E quando as pessoas Perguntavam se eu pintava Eu falava que não Que era shampoo de camomila Não faz tanto tempo assim não Quando eu conheci ele Ele veio com essa historinha também A gente fingia que acreditava né Na faculdade Acho que no primeiro ano Ainda fazia isso Já eu sempre tive Tanto cabelo Mas tanto cabelo Que todo mundo falava Você nunca vai ficar careca Olha o que que deu O que que aconteceu Nossa Será que foi olho gordo Ah eu acho que foi Eu já tive um piercing Na orelha Eu já desfilei no carnaval Do Rio de Janeiro Foi pela mocidade Inesquecível Eu tava lá Eu sei Aparecia até na Globo Eu não O meu primeiro filme No cinema O primeiro filme Que eu assisti no cinema Foi Mortal Kombat Acho que em 95 Acho que foi Tinha 10 anos Não sei não O meu foi Jurassic Park E virei fã da série inteira Em 93 Preciso confessar Que eu sou uma pessoa Extremamente bagunceira Eu sou o oposto O cúmulo da organização Sabe de arrumar o armário As camisetas As camisas Por cor Sou eu Por isso que quando eu tenho Que arrumar o meu guarda roupa Quem vem ajudar É ele Porque eu sou um desastre Senão nem arrumo Mas olha que curioso Eu nunca tive na minha vida Uma cárie Nunca Nada Zero Nunca tive E eu usei aparelho no dente Por 15 anos Quem que usa aparelho Por 15 anos? Eu Mas qual que eu senti? Ai Quem que eu aqui? 15 anos Não consertava Eu acho que eu nunca vi fotos Da época de aparelho Nem vai ver Eu já fiz uma cirurgia No olho direito Pra corrigir astigmatismo E depois que corrigiu Me deu miopia E hoje eu tenho Dois e meio de miopia Desse olho Só desse Que beleza Que beleza E eu já fui viciado Em descongestionante Pro nariz Operei da adenoide Sabe o que é adenoide? Também não sabia não Mas operei Era muito viciado mesmo Daquele que andava com o negócio No bolso Assim no meio da aula Era um vício mesmo Isso é um vício mesmo Me libertei Libertou Dá pra acreditar Que eu já fiz Karatê E eu lembro Que eu até mudei de faixa Saí da branca Pra segunda Que eu não lembro Qual é a cor Amarela Entendo tudo Mas já fiz karatê Eu já fiz judô Mas eu gostava mesmo De fazer natação Eu odeio futebol Eu sou palmeirense Desde pequenininho Fui até sócio De torcida organizada Eu já morei Numa cidade Que chama Cheyenne Que é a capital Do estado de Wyoming Nos Estados Unidos Bem ali no centro Dá pra acreditar? Eu era mais cosmopolita Morei duas vezes em Nova York Eu morei junto Eu tava lá também E aí eu vou falar Outra profissão Que lá no começo Eu disse que tinha Mas eu guardei pra agora Eu já fritei frango No KFC Quando eu morava lá Em Cheyenne Nos Estados Unidos Sabia que você já pode ser Embaixador? Embaixador dos Estados Unidos Verdade Já fritei frango Aliás já fui até o caixa Do KFC Olha tinha atendimento Com o público Muito melhor Evoluiu bastante Foi lá onde eu aprendi Sabia que eu já assisti Mais de 50 musicais Aqui no Brasil Na Broadway Até em Londres Mas o meu favorito É o primeiro Fantasma da Ópera É o meu também Então tá bom Já assisti em Toronto também Eu já assisti acho que 6 vezes Apesar de hoje Estar lutando constantemente Contra a balança Como vocês devem saber né Afinal quarentena A gente só come Eu já fui tão magro Mas tão magro Magro mesmo Que as minhas camisetas Ficaram todas pro Thiago Era um M Era um M Eu usava M E você usou muito tempo Usei muito tempo Até aquelas pararam de servir também Eu cheguei a pesar 85 quilos Hoje eu tô com um pouco menos Ainda bem Preciso emagrecer mais Eu sei Não me julguem Obviamente quando a gente Tá viajando A gente aproveita muito O dia Porque é quando as coisas Estão abertas Mas eu mesmo Gosto de trabalhar Durante a madrugada Dificilmente quando eu tô em casa Eu vou dormir antes das 5 da manhã E aí eu durmo A manhã toda É eu já sou bem workaholic Preciso admitir Beira o extremo Se deixar Eu fico trabalhando o dia inteiro Sem parada Capricorniana Não mas aí O do Thiago é sério mesmo Eu acho que é quase a sua fobia Que você tinha do cachorro Você tem do trabalho agora É totalmente iniciado Só que ao contrário né É ao contrário Antes você tinha medo do cachorro Agora você tá assim Trabalho Trabalho Acredita que ele fala assim Nossa eu tô sem nada pra fazer Eu preciso arrumar alguma coisa Pra trabalhar É surreal Eu preciso ir assistir um vestido de noiva Preciso assistir um vestido de noiva Nem isso é assim A gente vai trabalhar Mas calma que eu também trabalho Não é só o Thiago não Pra você ter ideia Todas as imagens de drone Que você vê no Viajo por Conta São minhas Eu sou o operador de drone Do Viajo por Conta Menos as imagens que ele tá aparecendo É Aí sou eu mesmo Que é uma dificuldade pra fazer Que senhor Faltabilidade Eu sou o editor do Viajo por Conta O Fábio não sabe nem abrir o programa de edição Então Não sei nem qual é É então Tudo bem Paciência É assim que funciona É uma equipe É um time Tudo que você vê editado então No Viajo por Conta Sou eu que faço Mas justamente por a gente se enxergar Como uma equipe Um complementando o outro É que a gente Talvez vocês não saibam Nós largamos os nossos empregos Emprego mesmo Carteira assinada Salário garantido Plano de saúde Tudo que tem direito A gente largou esse emprego O meu O dele Para fazer exclusivamente O Viajo por Conta Portanto esse agora É o nosso trabalho Vocês perguntam muito isso Sim O Viajo por Conta É o nosso trabalho Formal Com CNPJ O Viajo por Conta É uma empresa E a gente vive disso Na nossa segunda viagem Da vida em 2010 A gente precisou usar Pela primeira vez O seguro viagem Quando a gente pegou A pior nevasca Da história de Washington A gente ficou preso lá Teve que usar o seguro viagem Por causa de bagagem De hotel De cancelamento de passagem De tudo que vocês imaginarem Eu já fiz curso de idioma Três vezes Tentei espanhol Italiano Francês Mas só falo inglês mesmo A mãe dele é professora de inglês Uma confissão Que pode surpreender Muitos Eu prefiro viajar Para a América do Norte Do que para a Europa Quando eu digo América do Norte Estados Unidos E Canadá Mas é porque o Canadá É um dos meus países favoritos Da vida E eu realmente gosto demais É lindo mesmo Mas se eu tiver que escolher Eu vou direto para a Europa Também né italiano É o mínimo Tem que ser né Aliás um fato Que não está na lista Mas eu vou contar Eu tenho ascendência espanhola A minha bisavó Bisavó mesmo Era espanhola Mas eu nunca fui atrás Porque a cidadania espanhola É super mais complicada Que a italiana Você tem várias regras Você tem que morar dois anos lá Depois de uma certa idade Mas a minha avó Mas você tem o sangue espanhola Nas veias Tenho E no temperamento Mas apesar de tudo isso Um fato para nós dois A nossa viagem favorita da vida Foi para o Japão sem dúvida Ásia Aí está totalmente fora Do que a gente falou agora E durante muito tempo A gente gostava demais De viajar no Natal E no Ano Novo E a gente já passou Esses feriados tão importantes Em vários lugares Nova York Chicago Zurique Fernando de Noronha Buenos Aires Santiago do Chile Uma variedade total Vários lugares E é curioso você ver A celebração nesses outros lugares Por exemplo Na Suíça Quando a gente foi para Zurique A gente descobriu Que eles comemoravam os fogos Os fogos acontecem No final do ano À meia-noite e vinte A gente ficou perdido Você quer saber por que Que isso acontece? Tem uma matéria Lá no site do Viagem por Conta Clica aqui que você vai ver Então a gente está deixando o card Por que o Suíço comemora O Ano Novo Meia-noite e vinte Em todos esses anos de viagens A gente nunca perdeu um voo Por outro lado Cruzeiro a gente quase perdeu Várias vezes A gente se atrasou Para embarcar no maior cruzeiro do mundo Fomos os últimos Tem vídeo aqui E quase que a gente ficou No Alasca Em uma parada A gente foi os últimos A voltar para o navio A gente estava chegando O pessoal fazia assim Vem, vem, vem A gente chegou Eles recolheram ali A ponte E o navio foi embora Foi vergonhoso Falando um pouco em vlog A gente tem uma câmera Que chama Osmo E toda vez que a gente vai usar Essa bendita dessa câmera Que é super boa De estabilidade Assim maravilhosa A gente sempre tem problema Porque as pessoas não sabem O que ela é Acham que é uma arma Que é um pau de selfie Sei lá o que elas pensam E toda vez a gente tem muito problema Que as pessoas param a gente Os lugares não deixam a gente Entrar com ela É super complicado Se você não sabe qual é Essa câmera tem um vídeo Você clica aqui E vai lá ver com todos Os nossos equipamentos A gente teve problema Até em museu Aliás, olha Mais um fato para vocês Vocês sabiam que a gente já perdeu Um vlog inteiro Que a gente tinha gravado Foi em Nápoles Na Itália Na hora de descarregar O cartão estava queimado Não conseguimos descarregar nada Não tem vlog Foi a única vez Que isso aconteceu Na primeira vez Que eu fui para o México Eu quase tive um surto Porque eu fiquei com muito medo Eu achei que estava acontecendo Um terremoto na cidade Porque toda hora Eu sentia o chão tremer E aí eu fui descobrir Dois dias depois Que era por causa da altitude Que é muito alta E na verdade Estava sentindo tontura Por falar em chão balançando A primeira vez Que a gente fez um cruzeiro Nossa, balançou tanto Que depois que a gente desembarcou Foi aqui no litoral de São Paulo Sabe o que aconteceu? A gente ficou dois dias Sentindo o chão balançar também Uma loucura A gente prometeu Que nunca mais ia fazer cruzeiro Não dava para andar No corredor do apartamento Que a gente estava Que parecia que estava mexendo O prédio Era horrível Nunca mais fizemos cruzeiro Nunca, só mais de 10 Uma coisa que alguns de vocês Devem saber É que nós colecionamos Canecas e imãs de geladeira Na verdade a gente tem Mais de 100 de cada um E vai continuar colecionando sempre Ah, mas a gente traz Muito mais das viagens Lembrancinha sempre está na mala E a mais curiosa Que a gente já trouxe Foi uma garrafa Muito bonita Que acende Toda decorada Com água de geleira Você já imaginou Comprar água de geleira? Não, e foi no começo da viagem A gente teve que levar Essa água de geleira Para todo lugar Até para Las Vegas Essa água de geleira foi Algo que eu faço Em todas as viagens Não importa o lugar que eu tiver É quando eu vou Em algum lugar religioso Algum lugar sagrado Templos Igrejas Catedral Mesquita O que for Eu tenho um ritual De sempre agradecer A entidade desse lugar Por ter tido a oportunidade De estar lá Realmente eu agradeço Por estar conhecendo Esse lugar tão emblemático Para aquela região Indiferente de qual for Por falar em viagem Sabia que eu sempre arrumo A minha mala No dia da viagem Ou no dia anterior Se for muito cedinho Mas eu não gosto disso não Preciso confessar Como eu sou metódico Eu gosto de arrumar Sempre com antecedência Mas tem sempre tanta coisa Para fazer Tanta coisa para deixar organizado Com antecedência Que a mala Fica por último A gente gosta muito De visitar a praia de nudismo E a gente já foi Em praias de nudismo Em seis países diferentes Será que eu lembro? Austrália Espanha Grécia Estados Unidos Canadá E o Brasil Pois é Por falar em praia Minha cidade favorita Aqui no Brasil É exatamente uma cidade de praia Rio de Janeiro Eu acho uma das cidades Mais bonitas do mundo A primeira vez que eu fui Para o Rio de Janeiro Eu fui com você Amei É verdade né Já voltei tantas vezes Cidade incrível Mas o meu primeiro voo Foi para uma capital Do Brasil Mas não foi para o Rio de Janeiro Foi para Salvador No Carnaval Em 2004 O que eu fui fazer No Carnaval de Salvador Em 2004 Com 18 anos Ah boa pergunta né Boa pergunta Vocês sabiam que eu viajei De avião Quando eu era bem pequenininho Tinha um ano de idade Nem lembro Depois eu só voltei a viajar Com 26 anos Por que? Com o automotivo? Ah Mão de vaca Super mão de vaca Mas mão de vaca Capricorniana né Só quer trabalhar e guardar dinheiro Surreal Mas a mão de vaca mesmo E só foi viajar Porque eu falei Olha eu vou fazer um intercâmbio Quer ir? Ah não não É muito caro Falei vamos 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 E aí você foi Fomos 26 anos A partir daí virou profissão Virou profissão Aliás uma informação Que muita gente quer saber Nós nos conhecemos Na faculdade de jornalismo Em 2006 Era a primeira faculdade dele A segunda minha E a gente se conheceu No primeiro dia de aula A gente sentou perto Por coincidência Já era um trabalho em grupo Que o professor definiu Quem estava perto Fazia parte do grupo Desde então Fomos sempre do mesmo grupo Em 2006 a gente se conheceu Em 2008 a gente fez A primeira viagem juntos Para Nova York E a partir daí foram tantas viagens E sempre a gente organizando Nossos próprios roteiros Foi assim que nasceu A viagem por conta Porque toda vez que a gente Voltava das viagens O pessoal falava assim Sabe essa viagem que vocês fizeram agora? Me dá o roteiro Então virou profissão As pessoas queriam tantas dicas Queriam tudo Que a gente tinha feito Queriam saber exatamente Cada passo Que a gente decidiu Profissionalizar É isso A gente viu um negócio Viu um mercado ali Hum Visão de mercado Visão de mercado Então a gente passou por muita coisa né? Muita coisa Mas apesar de tudo isso Respondendo uma pergunta Que todo mundo faz Todo mundo quer saber Nós não moramos juntos Não moramos Será que daria certo? Eu acho que não Quem sabe? O Fábio bagunçado Eu mais organizado Será que dava certo Ou dava conflito? Já é tanto tempo Viajando junto Tanto tempo Que é melhor quando voltar Ter o seu lugar Quem sabe um dia a gente descobre O que você achou mais interessante De todos esses fatos? Comenta aqui pra gente Até a próxima Tchau